Na última quinta-feira, dia 20 de janeiro, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou por unanimidade o uso pediátrico da Coronavac. A autorização de uso emergencial para a inclusão da nova faixa etária em Bula foi concedida especificamente para o público comprometido entre 6 e 17 anos, crianças e adolescentes não imunocomprometidos, baseada em estudos de diversos países como China e Chile e apresentados pelo Instituto Butantan no processo. A matéria completa e outras informações você encontra em portalamn.org.br